E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Se você é fã dos X-Men e também tá um pouco revoltado, até com a aparência do Apocalipse, que vamos ser sinceros, cara, o cara grandão, altão, azul, virou um cara lilás. Parece que quem criou e pintou a roupa, o designer de costume, que falam, do figurino do Apocalipse, parece que nunca leu uma revista de quadrinhos, nunca nem assistiu um desenho, cara. Mas tudo bem, se você é fã dos X-Men, você fica ligado aí. Mas antes, eu quero pedir a você, como sempre, dá aquele like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal do YouTube, nos procura nas redes sociais como Facebook, Instagram e, lógico, no nosso blog. Tô esperando aí vocês pra aceitar como amigos e a gente bater aquele papo. Mas agora eu vou falar pra vocês sobre uma possível série de TV utilizando os X-Men. É, cara, tá planejado pra se der certo, se for tudo autorizado, se tudo estiver correndo bem, ser lançado entre 2016 e 2017. Só que o problema é a negociação que ainda está havendo com a 20th Century Fox, que é a detentora dos direitos dos personagens por conta dos filmes. Ainda também não se sabe quais os mutantes que vão aparecer. Se eles estão pensando assim, ah, vamos optar pelas caras que já foram apresentadas no cinema, ou será que a gente pega mutantes que não foram apresentados no cinema ainda, mas que fazem parte do universo X-Men. Um dos mutantes que já foram confirmados, quer dizer, o único que pode se citar até agora, é o Mercúrio, mas que possivelmente ele pode envelhecer na série. Fora isso, já tem roteiristas e produtores confirmados. Os roteiristas serão os mesmos de Star Trek 3, e os produtores serão os mesmos de 24 horas. Então o negócio pretende ter muita qualidade. A negociação da Fox com a Marvel, né, tá sendo muito, como é que eu posso dizer, é, caráter de urgência, por conta do próximo filme que vem aí, do X-Men Apocalipse, né. E eles disseram o seguinte, Estamos em negociação com a Marvel, isso é o pessoal da Fox falando, e esperamos poder anunciar algo concreto em breve. Nós ainda não fechamos um acordo, mas estamos correndo atrás disso, afirmou a produtora Dana Walden, que é uma produtora executiva, uma executiva da Fox, é isso aí. Agora, só que a gente tem que esperar, né, pra ver se eles não vão fazer uma bosta, né, como fizeram com o Apocalipse, no resto dos mutantes que ainda sobram intactos para ver se funciona na série. Eles pretendem, talvez, seguir o caminho de agentes da S.H.I.E.L.D., que mostra agentes que não entraram nos filmes, né. Mas vamos ver se vai ser bom, a gente espera até lá. Se você tem um mutante preferido, manda, se você aposta nessa ideia de virar série, manda também, só sei que faça contato, e agora vamos ver um pouquinho mais de algum vídeo com os nossos mutantes preferidos do X-Mei. Até lá, até lá não. Até o próximo vídeo e tchau, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri